A Mostra de Cinema pela Verdade é promovido pelo Instituto Cultura em Movimento com patrocínio do BNDES e apoio da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça O Cinema pela Verdade tem como objetivo fomentar a discussão em torno da ditadura militar permitindo que toda a sociedade conheça o passado e dele extraia lições para o futuro No caso, a Mostra, o Festival Cinema pela Verdade é um projeto que está acontecendo hoje em várias universidades do Brasil A gente trouxe esse projeto de extensão para Parnaíba no sentido de discutir algumas questões referentes à história recente do país sobretudo o período do regime militar no Brasil, nos anos 60, 70 Então é uma mostra que traz alguns filmes, documentários e depois, após a exibição do documentário, há uma discussão entre professores e alunos a respeito das temáticas Aqui em Parnaíba, as sessões estão sendo organizadas por estudantes e professores e professores universitários Na próxima semana, dia 30, será exibido o documentário Em Busca de Iara, no auditório da OAB, às seis e meia da noite Em Busca de Iara é um documentário sobre uma militante de um grupo paramilitar dos anos 70 no Brasil que foi morta pelos militares e foi escondido à causa da morte Existem várias polêmicas em torno da morte dessa militante, que é a Iara que era esposa, que era casada, de certa forma, com o capitão Lamarca É o Carlos Lamarca, que é desertor do exército para se juntar às forças de militantes contra o regime militar A exibição está sendo organizada por professores da Faculdade Internacional do Delta e é gratuita O público-alvo são geralmente estudantes de história, interessados na temática e pesquisadores que pesquisam, têm suas pesquisas voltadas para esse momento específico da história do país Mas é aberto, é um projeto que é aberto para o público A gente quer, na verdade, que as pessoas se interessem por esse momento específico da história recente do país Além deste documentário, outros dois filmes foram selecionados para a edição 2015 da mostra Democracia em Preto e Branco e Oswaldão Após as sessões, são promovidos debates com acadêmicos e pessoas ligadas a movimentos sociais Nas três edições anteriores, a mostra cinema pela verdade atingiu um público de 54 mil pessoas Foram 12 filmes exibidos em 623 sessões nas 27 unidades federativas Ao todo, 1.124 debatedores participaram em 605 debates realizados Percebezativos... Percebezativos... ... ... O que é isso?